Música É muito bonito, muito bonito mesmo. A gente parou em vários lugares, mas não viu alguma coisa como essa, se não percebe igual a isso. Música A pessoa deve realmente vir e visitar porque é um espetáculo, realmente é praticamente como se estivesse vivendo a história do nascimento de Jesus Cristo. Música